Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e hoje é o dia de entregarmos a nossa semana para Deus e pedir que Ele tome o controle dos nossos sonhos e de todas as nossas necessidades. Deus tem planos grandiosos reservados para você, planos de conquista, de sucesso e de grandes vitórias. Ele sabe de tudo o que você precisa e vai te colocar no caminho certo para você receber a sua bênção. Então junte-se a mim para aclamar ao nosso Pai e já deixe o seu nome aqui nos comentários que nós vamos orar por você e vamos declarar e profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, me proteja e me guarde de todo o mal nesta semana que começa e me entrega a Tua benção em nome de Jesus. Coloque todos os seus sonhos nas mãos de Deus e confia. Senhor, me proteja e me guarde de todo o mal nesta semana que começa e me entrega a Tua benção em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 31 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos te pedir que tome conta de nós nesta semana que começa. Livra-nos, Senhor, de todas as avadilhas que o inimigo preparou para nós. Afasta-nos de todo o trabalho do mal, cerca-nos por todos os lados e nos guarda das investidas daqueles que desejam a nossa desgraça. Oh, Pai querido, a luta é grande e muitos são os que conspiram contra nós. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente e a não desviar dos Teus bons caminhos. Afasta-nos das tentações que nos cercam, tira todo o mal de perto de nós e nos ensina a esperar só em Ti. Permita-nos para saciar a nossa sede na Tua fonte de águas vivas e nos alimentarmos das Tuas promessas. Ajuda-nos a buscar sempre os Teus mandamentos e a aprender cada vez mais com as Tuas palavras. Mostra-nos, Pai, todos os planos que reservou para nós e nos revela os Teus sinais. Abastece-nos com o Teu poder e direciona as nossas escolhas. Consola os nossos corações, Pai querido, e tira todas as mágoas e ressentimentos guardados do peito. Restaura as nossas forças, meu Deus, e acalma a nossa alma, cansada e aflita. Elimina de dentro de nós tudo aquilo que não pertence a Ti. Reconstrói as nossas velhas estruturas e reforça o que há de melhor em nós. Manifesta suas verdades, meu Deus, e faz a Tua justiça em nossas vidas. Autoriza, Senhor, o despertar de todos todos os nossos talentos, herdados de Ti. Para que assim nós possamos realizar todos os planos que tem reservado para nós. O que Tu és, o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos que a Tua presença nos acompanhe em toda esta nova semana. Cuida de nós, meu Deus, e toma o controle das nossas vidas. Fala conosco, meu Pai, e nos ensina a Te buscar em todos os momentos difíceis da nossa caminhada. Ajuda-nos a Te obedecer e leva embora todas as tentações que nos cercam. Livra-nos dos assaltos, acidentes e de todas as tribulações que se levantarem contra nós. Entra, Senhor, com a Tua providência em nossa vida profissional e financeira e traga as Tuas bênçãos de fartura, de crescimento e de prosperidade. Abra todas as portas de emprego, meu Pai, para quem está desempregado e assina a Sua carteira de trabalho. Aumenta a Sua renda, Senhor. Multiplica os Seus frutos. Deus, transborda de provisão a Sua casa e derrama a Tua fartura no seu lar. Restaura a nossa família, meu Deus. Reconstrói os casamentos em crise. Traga esse esposo de volta para casa e derrama a Tua unção de paz e de harmonia. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Jeremias, no capítulo 17, versículo 14, e diz assim. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te adoramos. Porque somos curados por Ti, Senhor, e recebemos a Tua salvação para todas as nossas dores e enfermidades. Salva-nos, Pai querido, de todos os inimigos. Cura-nos de toda doença mortal e nos livra de todos aqueles que nos perseguem. Purifica-nos, meu Deus, de todo pecado. Limpa as nossas mentes de todo sentimento negativo. Abra os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos melhor as Tuas obras e nos ensina com a Tua palavra. Destrói, meu Pai, com toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Corta todos os laços de morte. Quebra as correntes que nos prendem. Afasta as setas inflamadas do mal. Tire os espinhos e pedras do caminho. Protege-nos, Pai querido, de todas as trevas. E desfaz com toda a armadilha preparada para nos destruir. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos completamente as nossas vidas. E confiamos no teu poder sobre nós. Queremos, meu Deus, que nesta nova semana, o Senhor vá na nossa frente e retire todo o mal do nosso caminho. Que a tua luz ilumine todos os nossos passos e que o teu bálsamo cure todas as nossas doenças e sare toda a nossa dor. Que a tua unção esteja sobre nós, nos abençoando de todas as formas. Que nós possamos, meu Pai, nos abrigar debaixo das suas asas e receber todo o teu amor para confortar nosso coração. Consagramos, Senhor, esta semana a ti, para que tudo o que fizermos seja para a tua honra e tua glória. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém.